Após a madrugada mais fria deste ano até o momento e o registro das primeiras mínimas negativas em 2020 no Rio Grande do Sul com farroupilha, vacaria e bom Jesus chegando gente ao zero grau, a quinta-feira segue com previsão de temperaturas baixas no amanhecer, especialmente na Serra Gaúcha. Por aqui as mínimas rondam 3 e as máximas 19 graus. Na capital os termômetros oscilam entre 13 e 21 graus. De acordo com a Metsu Meteorologia ainda há chance de geada na faixa norte por conta ainda da influência de uma massa de ar seco e frio e da alta pressão atmosférica que está atuando no estado desde o início da semana. O sol continua predominando no território gaúcho com tempo firme na maioria das regiões. A exceção é o litoral que ao longo do dia por conta dos ventos úmidos que sopram do mar pode registrar pancadas de chuva isoladas alternadas com períodos de melhoria. Bom, e a previsão para a semana é de a primeira onda de frio deste ano permanecer por aqui no sul do Brasil pelos próximos dias onde praticamente todos os municípios gaúchos devem ter mínimas de um dígito, ou seja, abaixo de 10 graus. Com informações da previsão do tempo para o portal LeoV, Lilian Donadelli.